Come on O Dani, O Fife, Atagono, Manche, Nia, Manche, O Sayijemon, You're the Almighty, Adonai, King of Kings You're worthy of praise, O Dani, O Fife, Atagono, Manche, Nia, Manche, O Sayijemon, You're the Almighty, Adonai, King of Kings You're worthy of praise, O Dani, O Fife, Atagono, Manche, Nia, Manche, O Sayijemon, You're the Almighty, Adonai, King of Kings You're worthy of praise, O Dani, O Fife, Atagono, Manche, Nia, Manche, O Sayijemon, You're the Almighty, Adonai, King of Kings You're worthy of praise, O Dani, O Fife, Atagono, Manche, Nia, 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 Manche Que Jele, Que Jele. Que Jele. Que Jele, Que Jele. Que Jele. Que Jele. Que Jele. Tuple à me des teus. Nan cum bom? Nan cum bom? Kerel�o Hei m trouve O saí de boão Meu chandai save your guy feminine Eu Chandou Your worldly of fr stabbed Nan cum bom? Kerel llevami Nan cum bolo É o Senhor Jesus, eu já te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Por o amor, por o amor, que chevam, Jeho wazém-mante Por o amor, por o amor, que chevam, Jeho wazém-mante My gracious God, my Savior, Redeemer Jeho wazém-mante Você vai, bocola, bocola, gecela Você vai, bocola, gecela Você vai, bocola, gecela Você vai, bocola, gecela Mãe do Moro Zanotto 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 Mãe do Moro Zanotto